que postou uma foto do jogo aí, com uma legenda que o pessoal ficou meio apreensivo. Vitória Cabulosa fora de casa, obrigado Deus por tudo que vivi até aqui. Cruzeiro, te amo. É, já sabe que... Mas, bicho, o Cruzeiro contrata o Cássio. O Cássio tá mais de um mês no Cruzeiro treinando. O Seabra, segundo o Seabra, o Cássio já tá pronto pra entrar. Uma contratação de, sei lá, não sei quantos milhões, ou de salário altíssimo. O Anderson sabe que ele vai deixar esse lugar aí, né, e num momento bom dele. Ele teve um momento ruim no Cruzeiro, o Robertinho chegou, parece que ele... Mas não pode desandar isso aí, não? Eu acho que é perigoso, tomara que não aconteça isso. Nada melhor o Cássio ir entrando numa partida ou outra, na Copa do Brasil. Ah, não, na Copa do Brasil não tem mais. É, não, mas nós temos uma Sul-Americana, nós temos uma Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, né, é longo, né, é elenco, precisa de elenco. Mas o goleiro, normalmente, pode ser que ele fique o tempo todo. Então, o Anderson tá vendo que dificulta. Agora, se tá ruim pro Anderson, imagina pro Grano. É o Grano que ele chama? Grano. Grano, o que veio do Grêmio. Imagina pra ele. Então, é, a vida do goleiro é assim. Às vezes o cara espera muito tempo pra ter uma oportunidade. Rafael e o Fábio, né? Depois o Rafael vai pro Atlético, logo depois vem o Everson, tira ele. Hoje ele tá no São Paulo, né, Léo? Então, a vida do goleiro é meio complicada, né? Mas o Anderson, calma, viu? Calma, torcedores. Goleiros, calma. Goleiros, calma. Aqui, a gente entrevistou o Anderson, que tem umas duas semanas no Tempo Esporte. Aliás, um camarada que fala muito bem, sabe, se expressar e tudo mais. Cara, ele tá meio assim, que ciente de que o Cássio veio pra jogar. Entendeu? Então, o próprio Seabra falou também, nesse mesmo período aí, de duas, três semanas. É por aí. Numa entrevista ao Sport TV, ele falou que o Cássio veio pra ser o titular. Entendeu? Então, é realmente complicado. Agora, o Anderson começa ali, meio que hesitante no gol do Cruzeiro. O certo é que com o treinamento, igual o Totói falou, ele vem melhorando. E ontem, ele fez uma defesa importantíssima com cinco, seis minutos de jogo. Que poderia mudar até o jogo, né, Léo? Poderia. Foi cara a cara com o Edenilson. Então, vamos ver, mas é difícil. O Cássio veio pra jogar. E o Anderson melhorou depois que o Cássio foi anunciado. Porque acho que tirou um pouco da pressão do cara também, né? Acho que o cara já fica naquela... Não, agora já sabem que vai ter um goleiro e tal. A verdade é que o time do Cruzeiro todo dá uma melhorada com todas essas contratações aí, né? O Sila, mas melhorou, né? O Cruzeiro melhorou.